FIT DES. Oi, som. Alô, som. Testando. É o Pizeré. Som de parede! FIT DES. FIT DES. É O B zuf de Ficca. É o Salva Salva Fizera, papá! 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 FIT PRES. Hoje a noite é nóis e hoje é noite promete Que vem desai o meu pizinho e som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nóis e hoje a noite promete Que vem dessa rua meu piso e o som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virose de uísque, nós bota pra gerar O paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar E a noite é nóis e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nóis e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virose de uísque, nós bota pra gerar O paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que eu ia roubar em Rondelar Amor do rap, não vem cair, amor do rap Aumenta o meu piseiro, amor do rap Ai! Oi! Gente, eu errei todo desse aqui. E o pior é que você... Não, deu um branco. Não, depois eu grito. Eu... Sou! Ai! Oi, sou! Alô, sou! Eu achei engraçado. Ai! Ai! Eu sou!